Jeep Amazonas tem um recado pra você. Agora, sábado, 7 de setembro, o Grupo Amazonas vai comemorar 45 anos. E aí, Cláudia, que festa é essa? É isso mesmo, é 45 anos do Grupo Amazonas e quem vai ganhar vai ser você. Olha só o que a gente separou pra vocês. Vamos começar com o Compass? Vamos lá. Aqui, ó. Ó, esse aqui é um Compass Limit com o pacote high-tech. O pacote high-tech é o pacote top de linha, porta-malha elétrico, rodar 19, só que é a última unidade de 18-18. Opa! Se você tem CNPJ, olha que preço bacana que vai ficar esse Compass. 117.500 reais no CNPJ. Agora, se você preferir este modelo que também é maravilhoso... Muito lindo, é o Compass Longitude, mas esse é Flex, tá? 19,19. Esse também no CNPJ, 103.900 reais. Então vai ter festa, hein? O seu Jeep, com certeza você vai comprar aqui neste sábado. Agora vamos falar de Renegade, Cléber. Olha, Renegade, separei duas ofertas, tá? Com o CNPJ, você que tem um CNPJ, o Renegade Flex por 86.900 reais. Você não entendeu errado. O Renegade Longitude Flex 2019, 86.900 reais. Se for o diesel, também 19, no CNPJ, 111.990 reais. Agora, tem outros modelos. Tudo isso que a gente está te falando é pronta, entrega aqui e você vai trazer o seu carro para entrar nessa negociação. Exatamente. Com uma excelente avaliação. Isso, eu tenho o bônus, a avaliação, já vou te explicar agora, mas olha o que eu separei por último. Renegade Automático 2019, a partir de 69.900 reais. Você não entendeu errado, é preço de semi-novo, no carro zero quilômetro. Renegade Automático 2019, a partir de 69.900 reais. Agora me conta tudo. Vamos lá. Nós estamos fazendo 45 anos e separamos um monte de coisas legais para vocês, tá? Eu tenho bônus na avaliação de até 12 mil reais. Eu tenho bônus no carro de até 7 mil no Renegade. Tenho taxa zero, tenho vendedor especializado em PCD, tenho test drive e oficina no local. Aonde? Eu estamos em três endereços. Avenida Engenheiro Caetano Alves, 3.750, telefone de lá, 3767-2600. Na avenida em Ayamelo, 808, telefone 2441-1000. E aqui na avenida Brasileiro, 1.800, telefone 3386-3000. Vem!